E no segundo episódio, Homem-Aranha contra Rapa Primeira disputa, Homem-Aranha vs Goku Por favor, seres da terra, me mandem suas energias para que eu possa fazer uma Genkidama e... Ah, se você não se importa, eu vou ficar me divertindo por aqui, enquanto você faz esse golpe que demora mais que reboteio, seu trouxa Segunda disputa, Homem-Aranha vs Alex Kidd Papel vence Pedra, Vitória do Alex Pedra vence o papel, porra Minha mão, meu Deus, minha mão Haha, Vitória do Homem-Aranha É tão maluco, agora é só uma criança Terceira disputa, Homem-Aranha vs Tempestade Sua hora chegou, Menino-Aranha Sinta a folha da Tempestade Oh, animador, acho que seria mais coerente mudar o cenário dessa luta, hein Uau, agora sim Aí, pessoal de São Paulo, de nada, hein Quarta disputa, Homem-Aranha vs Anderson Silva Nossa, eu não acredito Eu sou seu fã, Homem-Aranha Spider contra Spider, zero simplesmente sensação Eu sei que ela te dá mais poder e deixa você mais foda Mas a Simpult vai possuir seu corpo, Silva Tira essa roupa preto o quanto antes, cara Me escuta, hein Quinta disputa, Homem-Aranha vs Oliver Tsubasa Ei, cara, acho que você tá confundindo, hein Aqui é uma disputa de porrada e não de futebol Sexta disputa, Homem-Aranha vs Felipe Neto Você sabe que eu sou melhor com as palavras Mas tô pronto pra sair na porrada com você Ah, fica tranquilo que eu vou pegar leve Ei, cara, sua mão tá grudada na minha, me solta É que eu sou Homem-Aranha, né Então minha mão acaba grudando um pouquinho Mas pera que eu vou tirar aqui Fica tranquilo que eu vou tirar aqui Ah, cara, você arrucou meu braço Desculpa, cara, vou sem querer Eu vou tentar grudar seu braço com a minha vida Ah, não tá solto, cara Chega desse grito, meu coração Eu acho que eu vou desmaiar Ah, Neto, por favor, não desmaiar, caramba Alguém me ajuda As pessoas estão falando que eu morri Mas é mentira, vocês estão vendo que eu tô muito bem Eu gostaria de dizer que o Homem-Aranha é o super-herói mais legal de todos Ih, opa, tá O meu braço acabou de cair Eu acho que é canibra E a can... E a minha boca também caiu O da boca de herpes Porque o calor do Rio de Janeiro me deixa fraco E a minha boca cai E eu vou encerrando aqui Tchau